Então a chuva deu uma parada aqui em Goiânia, mas em Anápolis caiu um toró daqueles ontem à noite. E como sempre, assustou muita gente e destruiu muita coisa. O temporal, com muito vento, arrancou árvores, destelhou casas e provocou um prejuízo gigantesco. Dona Arnilda ainda tenta entender o que aconteceu. O vendaval foi rápido, mas tão forte que arrancou o telhado da casa dela. O vento passou, arrancou e foi embora. Foi questão de 10 minutos, acho que não chegou nem a isso. Duas casas ao lado também tiveram problemas. Várias telhas quebraram, fios ficaram expostos e um padrão de energia chegou a entortar. Os prejuízos podem chegar a 30 mil reais. O vento foi tão forte que as telhas e madeiras foram parar a uma distância de cerca de 40 metros do sobrado. Para se ter uma ideia, uma vigota foi encontrada naquela esquina. Tivemos ali, momentaneamente, uma formação de uma pequena tempestade, que ocasionou chuvas e também rajadas de vento na casa, próximo a 50 km por hora. Em situações assim, a recomendação é procurar um local seguro e acionar os bombeiros e a defesa civil. Primeiramente, manter a calma. Procurar um lugar seguro dentro da edificação, longe de aparelhos elétricos, de preferência desligar os aparelhos elétricos. Manter janelas e portas fechadas para se evitar a corrente de ar, porque com a abertura é que o vento entra e pode destelhar. E evitar janelas e árvores.